O preço da gasolina aumentou 2,81% nos postos de combustíveis de Londrina. É o que aponta uma pesquisa feita pelo PROCON nos dias 28 e 29 do mês passado. O levantamento feito em 30 postos revela que o valor médio da gasolina comum é de R$ 3,80, quase 3% acima do que foi apurado na pesquisa anterior. O preço mínimo consultado foi de R$ 13,62 e preço máximo de R$ 4,19. Em relação ao etanol, o valor médio foi de 2,62, que corresponde a uma queda de 0,03%.